Com vocês o Vai Dar Romance Então é Brian Se vocês quiserem fazer uma fila aqui Podem subir no palco aqui E eu vou explicar Podem vir, podem vir O tanto que couber Faz uma fila, primeiro vocês sobem no palco Depois vocês sobem no pau Que isso Paulo, você é um show de família No pau do pau Como que vai ser? Você vai ser a primeira, você vai receber cantada de cada um aqui E no final, se você quiser Passar alguma cantada, só escolher um dos Cinco candidatos e passa a sua cantada Fechou? Primeiramente São ótimas cantadas? Não, as bonas já postou já, só sobrou ruim Mas assim, faz barulho, nos ajude Vai ser rapidão, faz cantada, saiu faz cantada Você tem que ter dez cantadas, cada um, se fudeu É dez, tem mulher pra cada um Com seus problemas aí, quer o cu que é raspado Vai comentar agora, pega da internet Seu nome por favor? Ariel Ariel, faz o que da vida Ari? Eu trabalho com comunicação visual Eu não tenho cantada pra isso Ah, pergunte se ela quer comunicar visual com o teu pau Ariel, pena de urubu Asa de anjinho Posso hoje chupar o seu buraquinho? Aí ó, uma pessoa gostou pelo menos E era só isso que eu tinha, Ariel Tudo bom, Ariel? Trombose, minha filha da puta É Ariel? Ariel Ariel, nome certo Porque hoje eu vou te deixar molhadinha Nós é muito casal, porra Nós tá muito junto Vou te comer Vamos lá Brincadeira, me empolguei Vai lá, Justin Faz a sua cantada e sai rapidão Que tá dando pra dar tempo Tá preparado? Tô Caralho, que reta ruim que eu fiquei Vai lá Cadê a placa? Pra sinalizar essas curvas perigosas Meus parabéns, irmão É, prepara mais Não para não O Ryan tá aqui Vai lá Mostra teu melhor Gata Se a sua perna direita fosse a 15 de novembro E a direita a Barão do Rio Branco Você deixa eu passar no meio da sua fonspena? Ryan Cara, você parece o Powerhand azul Eu tô inspirado em você E esse maluco parece o Joraguá do Sul lá O esquisito Pode vir Não, não, com todo respeito Não, pode ir Ryan Ryan, sua melhor cantada pra Ariel Vai, esfrega o pastel de frango na cara dela Desgrava o Playstation, porra Gata Eu não Eu coloquei muito significativo É, não Mas não joga mais o cabelo de lado, não Finge que sua calcinha é o Corinthians E vamos ver ela rebaixada Ryan Ryan Ariel Ariel, tem alguma cantada pra passar pra alguém? Tenho, pro Caio Vamos lá, pequena sereia Como é que tá a sede? Caio Na verdade é uma comparação Sabe qual que é a diferença entre você e o vento? Qual? É que até o vento tá batendo na minha cara e você não Essa eu não conhecia, Paulo Eu vou fazer um tornado na vida dela Caralho, mais aplausos pra Ariel Mas vai fazer a nau giratória um dia Deus abençoe Olá Seu nome, por favor? Elizabeth Elizabeth Elizabeth, faz o que da vida, Eli? Assistente educacional Eu também não tenho cantada pra isso Elogia a unha dela Olha, a vermelha Parece meu Nossa Elizabeth Que unha bonita Oh, Ryan, tá na frente do pessoal japonês Você está disposta a ver o meu dedão sem unha? Que isso, Paulo Tá falando da rola, Merdini Pena de urubu Pena de galinha Posso saber se você é apertadinha? Já foi nada aqui, ó Eu nunca repito as cantadas Bom, caracas Você voltou com seu ex? Não? E esse cuzão aí atrás de você? Deus abençoe Vai lá, Justin Eu não ligo pra marca de roupa, sabe por quê? Por quê? Porque o que marca mesmo é você sem roupa Foi boa, foi boa Melhor eu grave só E aí, gato, você gosta de tereré? Adoro Ah, é? Então deixa eu fazer com você o que eu faço com o meu tereré É chupar até ouvir um barulhinho Ó, safado Eu acho que ele gosta de chupar no canudo Vai, mostra a flautinha pra ela Vai, mostra Uma clássica, uma clássica agora Fala pra ela vim de redoré Gata, você trabalha na horta? Puta Porque você fez meu pino crescer E é pepino japonês É É, é, é É aquele negócio do Tem uma cantada pra passar? É Sunomono que chama Escolha o seu candidato Caio Ah, para com isso Caio, a minha casa tá em obra Vamos brincar de carrinho de mão? Como assim? Como é? Eu levanto a perna e você empurra Tá falando de sexo, Paulo Você trabalha numa loja de salgado? Não E se empadona aí Cadê? Mais aplausos pra ela, pessoal Obrigado, obrigado Olha, deixei a cerveja aí do seu lado Seu nome, por favor Yara Yara Faz o que é da vida, Yara? Sou assistente social Ah, tá fudendo minhas cantadas Pena de urubu Pata de camelo Hoje eu posso chupar seu grelo? É, eu tô inventando na hora É muita pessoa hoje É, tem gente hoje, hein? Tudo bom? Assistente social Bora cuidar do meu menor E é bem novinho É menor de 16 É, ele é subi 14 quase Filho É isso, pausudo Para aí Você até não pode ser a garota de Ipanema Mas é gracinha e toda Cheia de graça Eu gostei É Gata Hoje você vai poder me chamar de Ernesto Geisel Que eu vou deixar você com as pernas tremendo Ryan Rapaz, você participou do Mortal Kombat já Não participou? Tem algum personagem que você participou do Mortal Kombat? Gata, você gosta de sushi? Adoro Pega no meu pauzinho Jaspion Cê é foda, Jaspion Cê é foda, Jaspion Caralho, Cobra Kai É isso Tem alguma pra passar? Escolha seu candidato Ah, não acredito Ah, não acredito Não acredito Escolha ele também Seu nome, por favor Daniela Daniela Daniela, faz o que da vida, Dani? Sou engenheira civil Engenheira civil Olha só, você viu, Paulo? Daniela Asa de urubu Pena de anjo Eu esqueci o que eu ia fazer Tenta de novo, Paulo Vai com força Pena de urubu Pena de pavão Posso na sua bunda Deixar a marca da minha mão? Ele é bom nisso Desgraçado Deve estar roxo, Paulo Olha lá, tá mesmo Tá aqui, ó Tá tudo zoado Desculpa Você mostrou seu cu Ah, já foda-se também Tudo bom? Como é que você tá? Bom? Você gosta de homem direto? Gosta Vamos transar? Vai lá Força na peruca Gata, me chama de empresário Deixa eu te apresentar Meu grande negócio É, eu gostei Tem mais uma só Vai lá Gata Me chama de beira do corgo E se joga em mim Próximo candidato Ryan O Jacob da Shopee Mostra pra elas, cara Gata Não sei se você já assistiu Pokémon Mas quando eu baixo a calça Você fala Uau Pokébolas Vai lá, Paulo Ah, você aqui de novo Tudo bom? Seu nome, por favor Patrícia Patrícia Patrícia, vou fazer um poema Porque eu sou bem poeteiro Patrícia Van Gogh Só amava o amarelo Porque ele não conhecia O rosa da sua buceta Fiquei curioso Tudo bom? Tá perdadinho Você não é buraco da rua Ernesto Geisel Mas eu tô louco Pra danificar a tua roda Obrigado Rapaz, daí é uma roda de trator Olha o tamanho disso Fazer outra aqui Não é melhor não Falando em trator Tô louco pra empurrar seu barro Ok Gata, me chama de juiz E vamos resolver Nosso caso na vara É, vai Ele veio Acho que não É o café com leite Ele veio Oi Vou chamar a sua bunda De aeroporto Quer ficar o dia todinho Admirando Aeroporto, gente Porque ela é um avião Eu tentei Irmão Ryan Arrebenta Rapaz Playstation 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 Fudeu agora Acabou Você consegue, irmão Gata Se você fosse um doce Não era pra ver, não Era pra comer mesmo Paty, tem alguma pra passar? Tenho Escolha Tudo bem, garota? Caio Você topa me ajudar a vender fruta e carbo na feira? Eu topo, por quê? Então aí você grita Olha a mandioca Olha a mandioca Soca aqui Foi boa Meu Deus abençoe Maluca Doideira, né? Doideira Show de família Pode Olha só Caralho Estourou um cano de gostosa Eu nunca sei tirar essa sombra que vocês estão usando Tá solteira, né? Vai que eu falo isso Seu nome, por favor? Nayara Nayara Faz o que da vida, Nay? Eu trabalho com Ariel Com comunicação visual Comunicação visual Pega no meu pau Pega no meu pau Nayara Eu queria ser um tamanduá Mas tamanduá eu não posso ser Tamanduá coloca a linguinha no formigueiro Eu só quero colocar a linguinha em o C Oi, se eu fosse um gado de estimação Eu ia chamar Tico Só pra ver se um dia Tico mia Você gosta de buceta? Também A gente tem muito em comum Que safada Gostei Será? Aham Tô estralando E as bombinhas também E aí gato Tudo bem? Você gosta de cara nerd? Mais ou menos Conhece Star Wars? Star Wars tem o Darth Sidious O Darth Mal Eu só queria Darth um beijo Playstation 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 Gata Vampiro eu queria ser Mas vampiro eu não posso ser Porque vampiro chupa sangue E eu só queria chupar você Eu não sou vampiro vegano não Até com sangue eu vou Eu tenho Tem alguma pra passar? Sim, bucaio Oi, tudo bom já? Ah, escolhi um trabalho bom O que eu vou fazer? Vai Tá tudo bem Eu sou tímido também Eu me esconderia facilmente No meio dessas pernas Se a cantada fosse você Eu nem caio Eu me jogo Tô na sua Cuidado Temos o último? O Ryan foi já? Foi Foi Vem cá Ele já fez pra ela Ah, tudo bem Tem mais uma? Desculpa Quem tá trabalhando no bar Seu nome, por favor Enriqueta Rosas são vermelhas Você é Enriqueta Vamos sair juntos Você me bate uma punheta? Ah, uma mãozinha só Faz o que da vida, Enriqueta? Sou arquiteta Arquiteta Eu jogava The Sims Enriqueta Acabou o estoque Eu sei, eu também tô assim Te vire Enriqueta Enriqueta Eu Pena de urubu Pena de urubu Pena de urubu Asa de codorna Hoje na minha cama Eu quero te deixar toda torta Ufa É difícil Nós nunca fizemos tanta cantada na vida Não Já não vou falar de música com ela Você gosta de Queen? Não Aí você fudeu a minha cantada Eu ia falar Então Mama Uuuu Você gosta de buceta? Também não Então me dá a sua Ah, eu finalmente consegui A outra falou que gosta Pô, me ferrou Obrigado Obrigado por não gostar de buceta Eu precisava de um final bom Ia ficar foda pra mim E aí, Enriqueta, tudo bem? Ah, como ele vem? Enriqueta, Enriqueta Não, sacanagem Eu ia fazer a rima Mas não dá, Enriqueta Enriqueta Você, arquiteta, né? Eu tenho planos pra nós dois já Oh, Harry Potter Você gosta de Harry Potter? Você gosta de Harry Potter? Que casa que você é? Que casa que você é de Harry Potter? Grifinória Eu queria uma namorada pra gente Lufa, lufa Foi bom, né? Tá acabando essas cantadas E subiu mais uma ainda Tem alguma cantada pra fazer, Enriqueta? Tem E eu aqui, e eu aqui O Ryan não foi ainda Vai lá, Ryan Você é contra animal ser presa? Não entendi Contra animal presa? Sou Então solta essa perereca Que isso, hein? Pode ir, pode ir Vale a orção Essa eu não podia perder Você tá com o seu celular aí? Posso te emprestar o meu, então? Eu vou instalar um aplicativo Agora eu vou ver se esse aplicativo tá funcionando Tá funcionando Isso aí é pra você saber Toda vez que eu quiser te beijar Vai tocar um sinal Ele veio, ele veio Hoje sim ou hoje não, Faro? Não entendi Hoje sim ou hoje não, Faro? Hoje não, Faro Você tentou? O Paulo te dá um selinho Ele quer Quero não Tem alguma pra passar, Enriqueta? Escolha seu candidato Caio Ah, muito obrigado Gosto de vocês também Caio Além de você Me deixar sem ar O que mais que você faz? Hum, eu 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 Beijo Esfrego na cara Pau Eu faço as coisas Por quê? É É Depois a gente conversa Isso Eu, eu Eu tô aqui Eu tô aqui Eu dou nota 6 Pra sua cantada Sabe por quê? Porque esse 24 é completo Obrigado, linda Tem mais uma só Oi, alemã Como que tá as coisas? Olha a minha mãe Eu acho Skincoreal Tá gripada? Yeah Peito cheio Eu gosto de vocês Porque quando senta Fica vermelhinho Vamos lá Seu nome, por favor É muito branco Larissa Larissa É da onde, Larissa? Eu sou daqui Eu era de São Paulo Eu tô aqui agora Ah, tá Faz o que da vida, Larissa? Eu sou empresária Larissa Ele nem sempre é pena de urubu Pena de urubu Pena de galinha Já que você é toda branquinha Eu posso ver se você é rosadinha? Que isso, Paulo Pode Vai, vai Calma, calma Meu pai tá aqui, cara Vai lá, irmão Deus abençoe, viu? Se subir mais uma Pessoa, né? Tá fudido Não tem mais cantada, não Gata Eu gosto muito de Star Wars Então eu queria ser um Jedi Mas um Jedi eu não posso ser Pois os Jedi usam a força E eu só queria usar você Boa, cara PlayStation 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 Gata Você trabalha na lotérica? Sim Irmão É que eu tô doido pra ver se eu raspadinha Já que você trabalha na lotérica Eu vou te mostrar o meu bolão, hein? Tem alguma pra fazer? Tenho Escolha seu candidato Você Vai, toma, Bobo Eu escolhi o Ryan Me chama de Medusa Que eu te deixo duro Já tá, Boba Daqui a pouco a sainha ergue Vai fazer assim Mais aplausos pra ela Muito obrigado Obrigado os meninos também Que perto do Ryan Você é esquisito Gostei muito de você